O amor, o carinho e muita emoção também. Eles ficavam com os olhos cheios d'água quando eu me salvia, quando eu fiquei bom. Que foi uma loucura depois de 70 dias. Teve quase uma comoção no país. Então eu devo isso a eles. São pessoas que eu amo, que eu respeito e me conhecem muito bem. Eu acho que o amor, o respeito, a camaradagem que eles passam, a equipe inteira do hospital, desde a hora que você entra aqui, os nutricionistas, o cara que vem, que te carrega, que te dá banho, que te leva de volta, que te enxuga, todos carinhosos, tudo feito com amor. E é uma coisa natural, é um processo natural, é feito com amor mesmo. É uma equipe, que trabalha em equipe. Tudo funciona muito bem, essa máquina funciona muito bem aqui dentro, mas ela não é fria. Pelo contrário, ela consegue ser profissional e ser muito amorosa. E é bom saber que existe esse tipo de profissional, né? São apaixonados pela profissão. Meus queridos, parabéns pra vocês, eu amo vocês.